Música No camarim os últimos ajustes, o momento era de afinar os passos. Por trás das cortinas o clima era de tensão e ansiedade. Mas foi só subir no balco que tudo mudou. O grupo File 7 botou pra quebrar. Música Na noite cultural, em comemoração aos 46 anos do Colégio Militar de Manaus, não teve só dança pop, teve também dança japonesa. Música Ter o contato com a cultura japonesa é um grande privilégio. Eu não tenho um convívio muito assim com meu pai, mas a gente troca e-mail, ele está morando no Japão e ele me conta várias coisas. Eu também busco na internet porque é muito interessante, tanto a mitologia quanto os costumes mesmo de lá, a ética deles. Quem também homenageou o Colégio Militar em grande estilo foi o estudante Juliano Portela, que subiu no palco do Teatro Amazonas e mostrou que tem talento. Eu preparei a música What Do I Know, do Ed Sheeran, que é uma música muito bonita, que fala sobre o jeito que as pessoas tratam umas às outras e eu acho muito legal. Nós estamos comemorando esse ano 46 anos de história do Colégio Militar de Manaus. É um momento bastante importante para todos nós, principalmente pela tradição que o Colégio de Manaus tem aqui na cidade e, particularmente, por termos, podemos vivenciar um momento de arte, um momento de cultura. A Noite Cultural inicia as atividades em comemoração aos 46 anos do Colégio Militar de Manaus, que ao longo desses anos tem ensinado o patriotismo, exaltando sempre a cultura brasileira. Conhecio Militar de Manaus Obrigado.